Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Winchester E hoje a gente vai novamente dar uma olhada nas novidades da atualização Insider do Windows 11, tá bom? Tanto o canal Beta quanto o canal Dev Pra quem perdeu o vídeo semana passada, dá uma olhadinha lá depois Porque eu lá expliquei um pouco mais calma, tá? Mas só resumindo aqui pra quem perdeu A partir da semana passada, o canal Beta e o canal Dev são compilações completamente diferentes, tá bom? Por algumas semanas, o canal Beta e o Dev estavam seguindo as minhas compilações, tá? Com uma diferença aqui relevante, bem simples entre uma e outra Mas a Maria Galvão, é do chat que é foda Mas agora sim, o canal Dev tá seguindo um outro caminho Que eu estou chamando assim, de forma extra-oficial, de 11.1 Porque as novidades aqui do canal Dev vão chegar somente no ano que vem, tá bom? Somente na atualização do ano que vem do Windows 11, tá? As novidades que aparecer aqui no canal Dev não vão chegar no próximo dia 5 de outubro Pra quem não sabe ainda é a data de lançamento oficial do Windows 11, tá? Novamente, começando no ano passado, vamos combinar o seguinte Sempre que tiver aqui a interface tema escuro do Windows Vai ser o Windows 11 do ano que vem, tá? No canal Dev, tá? Próxima atualização E sempre que for uma interface que tá no canal claro Esse tema claro vai ser o canal Beta, tá? Essa aqui é a versão que vai chegar pra galera no dia 5 de outubro, tá? Pelo menos a fase de desenvolvimento da onde vai chegar no dia 5 de outubro pro pessoal, tá bom? Aqui no canal Beta, a instalação que foi a versão que chegou aqui pra galera Foi a build 22.184 Tá, deixa eu deixar aqui maior aqui pra vocês verem Deixa eu expandir aqui Que é a 22.184, tá? Essa build mais recente aqui no momento eu gravando esse vídeo aqui pra vocês No canal Beta, de novidade que não teve nada Como eu falei pra vocês Pra gente agora, só uma correção aqui e ali Os aplicativos que o MaxSot falou que ia liberar em breve do Paint e do Photos Se você não viu ainda Ontem, antes de ontem O MaxSot liberou um teaser mostrando a novidade do aplicativo de Photos Nova versão dele Ainda não chegou, tá? Mas sempre vai ser atualizado pelo Windows Store e tudo mais De resto aqui não mudou nada, tá? Até volume ali não mudou Aquela pergunta que você sempre faz Aplicativos Android não vai chegar agora A barra de tarefas você não consegue mudar pra lugar nenhum Não mudou nada Falando sobre barra de tarefas Deixa eu tentar tirar uma dobra de vocês Que eu vejo que muita galera talvez esteja empacando muito Com uma coisa mais simples, tá? Que você vê que muita gente tá reclamando sobre a barra de tarefas Tá muito grande De fato, ela realmente está maior Mas não está tão grande assim quanto o pessoal fala A não ser que você esteja realmente acostumado a usar aquela barra minúscula assim Se você usa aquela minúscula Realmente a diferença pra você deve estar bem grande Agora se você usa a barra de tarefas do tamanho normal Que, sei lá, 80% das pessoas utilizam desse tamanho Vem aqui em vídeo, tá? Configurações, vídeo Escala Vê se pra vocês está em 100% Tem muita gente que está atualizando E normalmente por padrão ele muda pra 125% E 125% realmente fica enorme Olha o tamanho que ela ficou agora, tá? Ficou tudo enorme mesmo E tem gente que não está prestando atenção nisso, tá? Vem muita gente reclamando E estava 125% Aí quando você muda a escala aqui pra 100% Aí tudo fica um tamanho confortável, tá? Então dá uma olhada nisso aí no computador de vocês Pode ser como vocês estejam com isso aqui E não estejam percebendo, tá? Enfim, canal beta Versão que vai chegar aí Vai ser desenvolvida até chegar a versão final Que vai ser liberada no 5 de outubro É isso aqui, não mudou nada Crescendo no canal dev, tá? Como eu falei pra vocês Isso aqui vai ser a próxima atualização Vai ser o que vai ser Aqui vai ser Chegar as coisas vai acontecer Só no ano que vem Do ano 11, tá? Na atualização do ano que vem E como eu falei pra vocês Comecinho de versão desenvolvimento É sempre passo tartaruga Muda uma coisinha aqui Outra aí Não vamos ter grandes novidades aqui no 11.1 Muitas aspas aqui Tão cedo, tá bom? Isso aqui é normal Mesmo vai acontecer isso aqui, tá? Nessa versão aqui A novidade foi aqui Botão direito na lixeira Você clica ele Ele agora tem aqui A interface moderna Aqui do menu de contexto Da lixeira, tá? Se a gente pegar aqui A versão vai chegar Pro público geral No 5 de outubro Você pode ver que ainda É aqui no menu de contexto antigo, tá? Eles não tinham autorizado isso aqui ainda Clicando no botão direito aqui Você tem sim O novo parâmetro de controle aqui Mas na lixeira, não Provavelmente isso aqui Nem vai chegar Na versão final No 5 de outubro Já na versão side aqui Onde já tem aqui Realmente A nova Novo menu de contexto Na lixeira também, tá? Tem um bug Não sei se vocês perceberam Na tela, tá? Mas tem um bug Bem esquisitinho A gente tava comentando bastante aqui Mas acontece O canal dev Acontece bastante Inclusive vou mostrar pra vocês Como vocês podem voltar Pro canal beta Daqui a pouquinho Nossa, o Bernard tá comendo ali Eu nunca vi ele comendo Mas vou mostrar pra vocês Como vocês podem voltar já já Mas não sei se vocês perceberam Olha abaixo de tarefas Aqui no canal beta E olha abaixo de tarefas No canal dev Ela ficou bugada Ficou mais pra direita ainda Isso que é um bug Já foi confirmado que é um bug A Microsoft já tá ciente disso Pelo que Ficou aparecendo por ali, tá? Então é um bug mesmo Acontece, tá? Então Tá lá Bairro desbugado pra direita, tá? O toque de vocês aí Vai ser um pouco Influenciado aí pra vocês Mas acontece, gente Falei pra vocês Semana passada A Microsoft falou Tá falando há semanas Se não quer sofrer com bug Volta pro canal beta Não fica no canal dev Canal dev Vai ter bug Pior que esse aqui Muito em breve Pode ter certeza Vai ter uma hora aí Vai ter uns bugs bem consideráveis, tá? Como faz pra voltar pro canal beta? Se você ainda está no canal Se você ainda não atualizou Nem pra build Nem pra build Da semana passada ainda Você ainda está naquela Naquele círculo de desenvolvimento Lá que vai chegar pra todo mundo No No dia 5 de outubro Faz o seguinte Vem aqui ali Com o menu share Vem aqui Pesquisa em configurações Abre o panel de configurações Ou Vem aqui em configurações Por aqui Que elas tenham fixado As pastinhas por aqui Espera Pô, vou à vontade dele Abre o panel de configurações Principalmente aqui no canal dev Vem aqui A gente vem aqui Em Windows Update E aqui em Programa Windows Insider Na verdade Vem aqui em Programa Windows Insider E aqui Você vai vir aqui Escolha as configurações No Windows Insider Se você estiver Se você não estiver Na Próximo círculo de desenvolvimento Se você não autorizou Pra ir no build Dessas duas últimas Aqui contando hoje Da semana passada Pro canal dev Você vai ter o canal beta Aqui habilitado Você vai ter disponível Aqui pra você mudar Pro canal beta Aí você vai ficar Na versão final A versão que vai chegar Até a versão final Do Windows 11 Caso você já tenha atualizado Igual essa build Aqui que está aparecendo Aqui já foi atualizada Ela não está disponível Você pode ver Que o canal beta Está desabilitado Pra você habilitar Você vai ter que fazer Downgrade Pra versão anterior Do Windows Tá Você vai ter que vir aqui Em sistema E só vai funcionar Se você não estiver atualizado Para o build Que saiu hoje Esse build Que estou gravando aqui Que é 22.454 Isso vai ter que vir pra cá E aí você vem aqui Em recuperação Aí você vem aqui Em retornar Retornar essa versão anterior Para a versão anterior Tá A versão do Windows Para a versão anterior Clicando aqui Ele vai fazer um downgrade Da versão do Windows Ele vai voltar Para a versão anterior Que você estava antes Se a versão anterior Que você estava antes Era uma que estava disponível No canal beta também Aí o botão beta Vai estar liberado Para você autorizar Se não tiver Aí não vai ter jeito mesmo Aí você vai ter que Formatar o computador Realmente Acontece Tem essas questões assim Beleza Aí se quiser voltar Para o canal beta Só vem aqui Aí você consegue voltar Beleza galera Então essas são as novidades Então Dessa atualização aqui Dessa versão do Windows 11 Tá bom Lembrando que o Windows 11 Vai ser disponibilizado No dia 5 de outubro Para todo mundo aí Logo logo Faça um vídeo Falando só sobre isso Beleza Galera Vou ficando por aqui então Um forte abraço A todo mundo aí Um abraço A todo mundo E não se esqueçam O canal Chester Gera pessoas Insane coisas É um negócio da família Fechou pessoal Até a próxima Fui